Olá, que tal? Muito bem, gente, gente, começamos esse canal, mais um tour de aventuras pela Europa. A gente parou aqui, a gente passou pela frente e viu a vitrinha cheia de presunto embalado para o Natal e a decoração do lugar inteiro é esse presunto, que é o ramon que está chamando aqui, a gente decidiu vir experimentar. Ó, pedi aqui um ramon com misto, esse que chama, com queijo, e ele é frio, esse aqui é a opção frio, mas é a opção quente também, um suquinho de laranja, vamos ver se é bom. Como é bem mais durinho do que o nosso francês, mas é bom, hum, delícia. Bom liberdade de novo, é que eu sou. Delícia, sinceramente surpreendeu, eu não gosto muito do, é, eu não gosto de pegar o pão frio assim com queijo e tal, eu gosto dele quentinho, derretido, gosto de pão mais molinho também, mas tá muito gostoso, muito bom. Um ramon, um ramon bem salgadinho, sabe, dá uma misturada com o queijo, nossa, aí o pão não é molinho, molinho como o francês, ele é um pouquinho mais durinho, mas dá uma crocança que é gostoso. Hum, 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 muito bom. Gente, salvei, eu não sei, salvei, foi ó, melhor coisa que a gente fez, passou pela vitrine, viu o lugarzinho, vamos entrar, melhor coisa. E pagamos R$10,80, ficou R$2,90 cada sanduíche misto e R$2,50 cada suco de laranja. E baratinho, né, velho, R$2,90. É um baguetezinho e, gente, muito bom. Super indicado, né? Sim, com certeza. Podem vir, podem vir. Claro que eu sou chato, né? Sim, com certeza. Gente, sei que vocês vão perguntar como que a gente veio. Viemos de ônibus dessa vez, tínhamos a opção de sair de Coimbra pra Porto, de Porto pegar um voo. A gente acabou optando por ônibus pelo horário, porque vinha a noite e a gente já amanhecia aqui. Então, tipo, ganhava mais tempo na cidade. Então, viemos de ônibus. Vou deixar aqui o valor na tela pra vocês. E chegamos, né, aqui em Madrid. Chegamos aqui numa época privilegiada. A cidade inteira está toda decorada pro Natal. Ó. E eu já tô vendo que isso aqui a noite vai ficar lindo demais. E eu estou aqui em um dos pontos mais concorridos de Madrid e mais visitados também. Eu tô agora na Puerta del Sol. É um ponto de encontro obrigatório aqui em Madrid. Você vê que tá lotado, né? E é um ponto de encontro, seja de turista ou de local. É uma parada obrigatória pra você vir. Por quê? Primeiro, é aqui nessa praça. É uma espécie de praça, né? Aqui nesse ponto é onde está localizado o Marco Zero. O quilômetro zero das vias espanholas. Gente, é muito legal. Porque todo mundo que vem aqui vai atrás da plaquinha pra tirar a sua foto. Tu põe o pé lá pra você registrar que esteve no Marco Zero de Madrid. Eu já vou lá tirar a minha fotinha, tá? Aqui também está um dos prédios mais antigos e mais renomados de Madrid. Que é os Correios da Puerta del Sol. Ele é tradicionalmente conhecido por esse relógio aqui que fica na ponta. E no final do ano, né? Na virada do ano, esse relógio faz a contagem oficial decrescente pra entrada do novo ano. E isso aqui fica lotado. Todo mundo pra assistir a contagem feita nesse relógio. Tem alguns prédios bem antigos, datados do século passado, que adornam a Puerta del Sol. Que, como o nome já diz, é a Porta do Sol. O Sol, gente, nasce ali atrás e joga toda a luz ali naquela parte da praça. Fica incrível. Você chega aqui e sente o Sol na cara mesmo se você vem nessa direção. E aí por isso o nome é Puerta del Sol. Esse lugar onde eu tô, gente, já foi uma espécie de muralha que rodeava essa entrada aqui de Madrid. E aí hoje, né, faz ligação, liga Madrid a vários pontos. Sem contar que esse lugar em específico tem muitas ruazinhas. Vocês vão ver, não. Tem ruazinha aqui, tem ruazinha aqui. Tem várias ruazinhas que vai te levar pra vários restaurantes legais. Várias lojas interessantes também. Vários pontos estratégicos da cidade. Então, esse aqui é basicamente o coração de Madrid. Esse lugar te liga a vários lugares da cidade. É extremamente histórico. É bonito de se ver. Eu vou vir aqui à noite mostrar pra vocês a iluminação de Natal. A árvore de Natal está aqui nesse lugar. Pra vocês verem a importância que tem esse ponto aqui. Enfim, gente, é um lugar pra você marcar e se dar seu check aqui em Madrid. Se está aqui, tem que vir visitar a Porta do Sol. Tirar uma foto aqui. Ficar um tempo aqui também sentado. Ver o pessoal passando. Aqui você vai ver gente de todo lugar do mundo. Então, é legal. Porque você vê culturas diferentes, povos diferentes, gente diferente. Aqui também tem uma estátua que eu vou levar vocês lá, que é bem interessante. Essa estátua é famosíssima aqui em Madrid. De um urso, assim, apoiado numa árvore. Todo mundo que vem aqui tem que passar por lá também. Por essas fotos, eu achava que ela era maior. Ela é um pouquinho menor. A gente está chegando lá agora. Olha, gente, estação de metrô aqui, ó. Então, aqui é realmente o coração da cidade. Leva você a vários pontos, vários lugares. E uma estação de metrô bem estratégica, bem localizada, faz toda a diferença. Estou chegando perto do ursinho, que eu achei que era um ursão. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha ele, gente. O pessoal está tirando foto. Você vê o urso, né, em várias lojas também aqui de Madrid como souvenirs. Ele é uma estátua bem conhecida aqui pra eles. E está bem no coração aqui da praça. Gente, esse letreiro está aqui desde 1950. À noite ele fica luminoso. E esse aqui é a propaganda de um vinho famosíssimo aqui na Espanha, que todos o veem e o reconhecem, ó. Ele é um vinho de garrafa preta com uma espécie de jaqueta vermelha. E aí ficou essa propaganda. Por que ele é um ponto turístico? Além dele estar aqui, gente, desde 1950, ele também foi um dos poucos que sobrou. Na verdade, eu acho que foi o único que sobrou, depois de uma campanha feita em 2010 pelo prefeito de Madrid, querendo barrar o aumento desses anúncios, assim, de placas luminosas muito grandes. E ele foi o único que ficou. Então, virou aqui um ponto turístico. E a noite também é bem bonita, porque é luminoso e tal. Então, vem aqui na porta do sol e tira uma fotinho com o letreiro do tio Pé. Nós estamos indo agora para o Palácio de Madrid. Gente, a gente marcou o horário. Compramos antes o nosso ticket. A gente sempre fala aqui pra vocês o quanto é importante comprar antes. Pra você chegar lá e não ter que esperar. E esperar no frio, amiga, não é bom. Então, já garanto o ticket de vocês. Inclusive, tem link aqui na descrição do ticket que a gente comprou lá. Estamos indo agora para o Palácio. Quero ver como são os aposentos lá dentro. Não sei se vai poder filmar, mas eu vou tentar fazer algumas imagens, alguma coisinha para mostrar para vocês. E, gente, até agora tudo surpreendendo demais. Está bem uma vibe, assim, em Paris, sabe? Os prédios da arquitetura. Aquela coisa, assim, é uma arquitetura mais antiga, mas muito conservada. Então, você chega e fica assim, olha, olhando para a rua, encantada, com tubos, praio muito alto, restaurante muito decorado. Todos são lindos, gente. E aí é isso. Vamos andando mais, vou mostrar umas coisas para vocês e vamos conhecer esse palácio. Estou eu aqui, nada mais nada menos, em frente, olha, ao Palácio Real de Madri. Vou dar um 360 aqui. Gente, o quanto que isso aqui é bonito, vocês não têm noção. Porque, às vezes, vocês estão tendo agora porque eu estou mostrando para vocês. E vou mostrar todos os detalhes, tá? Na íntegra. Gente, isso aqui é oficialmente a casa do rei da Espanha. Oficialmente a morada do rei. Porém, ele só usa para ocasiões solenes, para ocasiões especiais, como jantares de gala, recepções, premiações e por aí vai. O rei, assim como a família real, optaram por morar num palácio mais modéstico. Porque, como vocês estão vendo isso aqui, é imenso, né? E eles acharam que, assim, ia ter mais privacidade. E com razão, né? Vocês veem que aqui tem uma galera lá frente esperando para entrar, para ver como que é isso aqui. Então, eles moram em um outro palácio mais afastado. E esse aqui, como eu disse, fica só para ocasiões especiais. Gente, se por fora já é bonito assim, você imagina por dentro. Vamos ver tudo. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Tchau. 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 Olha só. Eu vou mostrar tudo para vocês e queria tirar as fotos, queria criar tudo. E vou pedir, ó, no pictures. Mas, gente, eu garanto para você para você, você não vai se arrepender. É uma visita relativamente, né, tem um tempo considerável, relativamente longa, mais ou menos uma hora. E por cada cômodo que você passa, é um uau diferente que você vai dar. É uma surpresa diferente em termos de arquitetura, em termos de decoração. A gente viu a coroa, gente, a coroa duas vezes no tamanho da minha cabeça, sem noção, cravejadas. Gente, lindo. Bendito demais pra vocês, venham aqui a Madrinha, não deixem de vir no Palácio Real, que é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver aqui. Desses de o que é na hora, eu peguei isso aqui, não sei o que é. Acho que... Parece um frango, né? É, frango frito, mas vamos lá. Eu passei com o cartão, depois dei pra ele e ele passou. Deu bom, deu bom, deu bom. Agora eu vou baixar nas redes de Rio, gente. É uma família, é uma família, é uma família. E aí, nesse lugar incrível que eu encerro o vídeo de hoje, a gente vai continuar o nosso passeio e mostrar muito mais coisa legal pra vocês aqui em Madrinha, tá? Se você tá até aqui e ainda não seguiu o canal, ainda não era inscrito, já se inscreve pra não perder essa aventura e não perder nenhum minuto do que é aqui em Madrinha, ó. Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.